olá vamos falar hoje de manutenção de antenas de gps né segue uma outra antena aqui ó aparentemente muito boa por sinal né ó 40 dbm aqui tá importada né ó relato do cliente aqui né é que ela ficou aberta lá sim uso muito tempo quando foi usar ela não funcionava um cabo cheio de água né aqui é o radome dela né ó placada tem um líquido aqui oleoso né aparentemente deve ser silicone né ou vaselina né aqui é o antena dela né o elemento que vai coletar o sinal lá do espaço né sinal de satélite sinal de rádio frequência aparentemente é um log periódico nessa antena aqui só que se a propagação aqui ela é muito bem nesse sentido aqui ó horizontal não na vertical como bem os sinais do espaço né vou pegar sinais laterais aí satélites no horizonte né aqui é um tipo conector n né ó a gente pode verificar aqui tá e aqui a gente vai ver o circuito dela aparentemente se olha aqui assim ué cadê o circuito não tem né aí você vira aqui embaixo tchan tchan é isso aí ó então os módulos amplificadores né os filtros né ela possui aqui três filtros né ó um dois um dois e o terceiro filtro aqui ó aqui um conjunto como um todo aqui é a gente vai executar aqui né a manutenção né já foi constatado que realmente ela não está funcionando a gente vai efetuar a manutenção trocando esses módulos aqui amplificadores né e refazer os testes é isso aí gente é isso aqui vai ser um conserto de brinde aqui para o nosso cliente né ele comprou bastante antenas nossas aqui a intenção depois a gente repou essas antenas deles aqui pelas nossas e é isso aí e vivendo e aprendendo né um abraço a todos aí até a próxima aí muito bacana né para quem gosta de fazer o circuito eletrônico aqui passa sinal de 1,5 gigahertz aí é isso aí abraço a todos aí até a próxima aí tá bom nosso laboratóriozinho aqui a gente tá coletando os dados aqui ainda até a próxima aí valeu aí um abraço aí tchau curta nossos vídeos aí sempre novidades na rede aí um abraço